Música Vale Vêneto, distrito localizado em São João do Polesine. É conhecido por ter sido palco da imigração italiana e também pelo som que toma conta do local a cada final de julho, quando começa o Festival Internacional de Inverno da UFSM. Neste ano, acontece a 30ª edição do evento, juntamente com a Semana Cultural Italiana. A cerimônia de lançamento ocorreu na noite do dia 9 de abril, no Salão Paroquial de Vale Vêneto. A comunidade trabalha conjuntamente com o poder público, em parceria com a Universidade, para nós vermos cada ano que passa esse festival ficar maior e melhor, em todos os sentidos. O Festival de Inverno e a Semana Cultural acontecem de 26 de julho a 2 de agosto. Esse é um grande evento, nós temos boas expectativas de que o festival vai ser um sucesso como sempre, que nós vamos ter muitos alunos, de fato já temos, porque as inscrições já estão abertas e várias oficinas esgotaram as vagas, e que com a presença do público, que venha os nossos concertos, que participa e que aprecia esse trabalho. A cerimônia também contou com o lançamento do selo e do carimbo comemorativo dos 30 anos do festival. O selo será usado em correspondências e o carimbo ficará à disposição de pesquisadores e estudiosos no Museu Nacional dos Correios, em Brasília. O Festival de Inverno e a Semana Cultural Italiana gestão tradição na região da 4ª colônia. O evento é conhecido não só pela música, mas também pela gastronomia. Quem esteve presente no lançamento, pôde saborear pratos típicos italianos. É o que os nossos imigrantes trouxeram da Itália e passaram mais de 100 anos fazendo de uma maneira ou de outra. Então a gastronomia italiana é uma cozinha rica em sabores e gostosa para mim e acho que para muita gente. Por isso que a gente vê um fluxo grande de pessoas nesses momentos. Os eventos são promovidos pela comunidade de Vale Vêneto, pela Prefeitura de São João do Polesine e pela UFSM. Segundo a universidade, o corte de gastos federais não prejudicou o festival. Geralmente nós trazemos de fora do país ou de fora da região em torno de 20 a 21 professores, que é o que nós estamos trazendo este ano. Então nós fizemos todos os esforços no sentido de não prejudicar a qualidade do Festival de Inverno. As inscrições para o Festival Internacional de Inverno vão até o dia 30 de junho. As inscrições para o Festival Internacional de Inverno vão até o dia 30 de junho.